Trollaram o Vogan ao vivaço na transmissão de Portugal e Liechtenstein. Em pleno 2023 e o pessoal ainda cai nesses trocadilhos com os nomes, o espírito de quinta série reina. Com vocês, o telespectador italiano Giuseppe. Acompanhando a gente, são três minutos, já crescemos no segundo tempo. Tem um cara que tá na Itália vendo a gente, o Biratão, olha isso. Giuseppe Camolli, na Itália vendo a nossa transmissão, olha a tentativa, o chute de longe.